olá galera do youtube também para mais um vídeo para mostrar o teste do protoboard do protótipo de medidor de invasão como vocês estão vendo aí eu tô com o circuito no protoboard de hoje aqui eu tô usando uma um tec de bateria de lítio é com uma placa de controle e como é com uma placa de controle é bs para para 50 é para vir para que ela controla TV 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 20 ampere um lcd de cristal líquido um um SP 32 é um SP 32 e aí eu e eu e eu e eu peguei um protoboard aqui ó a gente tá com um multímetro medindo a corrente é que é do do peck é notem que toda vez que ele tá negativo é porque tá 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 carregando a a a bateria aqui ó tá aí aproximadamente 8.8.4 é de carga de carga máxima toda toda vez que o que houver um um desligamento da 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 carga é da falta de 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 energia o sistema automaticamente ele apenas desliga o o o o o lcd mas ele ele mantém o sistema carregando aí vocês não tem que ele é mantém a corrente e quando você liga ele ele é ele é começa não é é começa a carregar e é mantém a estabilidade do dois dois circuitos aqui eu tenho eu é tenho uma um botão para você entrar na tela de de configuração e esses botões aqui irão fazer fazer toda a parte do do 12 parâmetros por enquanto eu sei é é um teste de de um um teste básico mas tudo do que precisa funcionar já tá já tá for um ser funcionando esse daqui é um é um é um sensor de distância que ele já tá já tá fazendo medição se você tira aqui ó o o controle ele é ele é ele fica ele é dá um dá um dá um dá um dá um dá uma um sinal bastante alto e se você e volta ele no lugar aqui ó o e aí 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 ele automaticamente eu volta a fazer a leitura ele está aproximadamente 60 centímetros aí eu vou assim que tiver a placa ele montado na placa eu mostrei para vocês um abraço